Até que enfim, minha gente, estão chegando minhas coisas pra montar minha mala maternidade com vocês. Olha, eu tô da torta sentada, porque por mim eu tava sentada assim, ó. Aí eu tô comprando uns kits de organização, minha gente, pra montar a mala maternidade bem organizadinha. Aí talvez num pós-parto não use, né? Mas eu sei que depois pra você segurar o buchinho, olha, tem que usar umas calcinhas assim, comprei, ó. Por quê? Porque eu só tenho umas calcinhas pequenas, mas pra segurar o bucho depois tem que ser mais assim, né? Aí logo, não é logo depois que pare, não, que logo depois que pare você usa a fralda. Só depois pra segurar o bucho tem que ter umas calcinhas, né? Aí comprei assim. Aí tô aqui olhando o que tem, ó. Chegou um monte de coisa. Pra fazer a mala maternidade de Luna, já tem tudo. Olha que massa, vem um siliconezinho assim, ó, pra se manter seguro mesmo na barriga. Faltando no assunto, pra fazer a mala maternidade de Luna, já tem tudo. Acho que ela já tem todas as coisinhas. Mas eu não tenho tudo, sabe? Porque eu quero deixar a mala maternidade bem organizada. Eu não tenho tudo, então tô esperando chegar tudo. Pra fazer um reels assim, bem organizadinho pra vocês. O que levar, né, na hora de ter a menina. E também tô começando a chegar as roupinhas que eu comprei pra usar também na maternidade. Tudo isso é sobre minha mala maternidade, tá? Ó. Porque aqui eu só tenho um baby dollzinho. Então eu não tinha essas daqui pra levar pra maternidade. Eu não vou mostrar todas, não. Tem um monte aqui. Que eu comprei. Não sei qual eu vou usar ainda lá, né? Vou levar algumas. Mas, ó. Apostei naquilo que você consegue, ó. Abrir. Todas que eu comprei foi assim. Pra poder amamentar, né? E é isso. Eu comprei várias, minha gente. Porque eu sou bem do exagero. Eu já tô ansiosa. Esperar chegar mais algumas coisinhas. Quanto chegar uns topinhos que eu comprei. E alguns itens também pra montar a minha mala. Mas é isso. O mais importante que vai ter que é fralda. Fralda, né? Porque pós-parto a mulher usa fralda. O mais importante que vai ser fralda é fralda. O mais importante que vai ser fralda é fralda. Eu estou vindo aqui na loja. Eu acho que essa loja vende. Minha amiga Joana. Joana não tá pra gracinha hoje não. Ela disse. Aí só um furacinho. Eu passo pra essas lojinhas aqui, ó. Eu fico doidinha quando ela não comprar coisa pra Melanie. Mas a menina já tem tanto. É, gente. Muita coisa. Olha, meu Deus. É, gente. Vida de mãe. Isso é a última vez que eu comprei coisas pra mim. O que é pra menina. Até quando eu vou comprar coisas pra mim, eu vou comprar pra menina. Tchau. 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 Obrigado.